Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, turma da FATEC São José do Rio Preto, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Patrícia, psicóloga, e vim gravar um recadinho hoje pra vocês, né? Eu tô de rosa, porque a gente ainda tá no outubro rosa, mas esse recadinho, ele é um recadinho importante pras meninas e pros meninos, tá bom? Essa semana eu andei falando com muitos alunos e a queixa principal dessa semana foi a falta de tempo, né? A quantidade de trabalho que a gente tem e a falta de tempo pra gente gerenciar algumas questões acadêmicas. Então, assim, todo mundo trabalhando muito, todo mundo muito sobrecarregado, né? E aí, pra cada um de vocês que eu conversei e a gente foi concluindo que a melhor maneira de superar tudo isso é realmente investindo na educação, na formação de vocês, porque essa é a chance que vocês terão pra conseguir melhorar a qualidade de vida de vocês, melhorar a qualidade de vida e sair desse ciclo, né? De muito trabalho, pouco dinheiro, pouco tempo, e fazer o que vocês gostam e o que vocês realmente são preparados pra fazer. Vocês são extremamente bons em tudo isso e a gente aguarda que vocês consigam se organizar da melhor maneira possível. Saibam que eu tô por aqui, tô sempre aqui pra dar dicas, pra orientar, cuidem do tempo de vocês da melhor maneira possível, tá? Vou gravar um vídeo, prometo pra vocês, o próximo vídeo vai ser falando um pouquinho do tempo, né? Que vocês consigam organizar o tempo, é, pra conseguir dormir, pra conseguir fazer todas as atividades que vocês precisam da melhor maneira possível, tá bom? Mas investam em vocês, tá? Meninas, semana passada a gente falou um pouquinho de empoderamento, né? É, falou de saúde, então esse mês nós estamos falando disso pras meninas, mas meninos, vocês também fazem parte disso, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.